O que é isso? Vamos embora, vamos embora, vamos embora Como eu já perdi meu voo pra o Salvador Fazer umas coisas, agilizar, sabe? E descansar um pouquinho Aproveitem o carnaval de vocês Beijo, volto depois pra dar um recado Tchau Eu vou agilizar umas coisas Tudo pra você Mas não foi assim Como eu pensei Você me deixou tão sozinho Você sempre me pergunta O que é que eu uso muito na boca Tipo, ineptintas, essas coisas Eu uso muito os produtos da Self Que é da minha amiga Carol A que me convidou aqui pra casa Por exemplo, me deu Que eu tava até acabando Aí me deu uns aqui, ó Uns produtinhos aqui Tá? E o ineptint dela é o que eu mais uso E depois eu passo um lóis pra cima Por isso que a minha boca fica assim Bem bocã Até marcar aqui o Instagram dela E os produtos são bem baratinhos Os produtos que fazem Olha que lindo É a caixinha que veio Esse produtinho aqui Obrigado, Carol Ah, certo Tchau Fica com Deus, meu filho Beijo Te amo Tchau, irmão Tchau, irmão Deus abençoe Tchau, irmão Tchau, irmão Recebido o presente De seu amor Por mim é que amou Sempre fingiu Requecediu Você vai amar Tchau, irmão Tchau, irmão Tchau, irmão Tchau, irmão Três dias de carnaval Aí ele também não aguentou não Que não tem quem aguente, né, meu amor Três dias E hoje o que cochina Quero sair arrastada hoje O macho me puxando Quero é um homem casado Com uma aliança bem grossa Eu no dedo Não quero um homem solteiro, não Que não tem futuro, não Eu quero um homem casado Pra mim, quanto mais brava a mulher, melhor Gosto de mulher que vive Bota de delegacia Mulher barraqueira Essa mulher assim, bem barraqueira Que olha pra mim É muito desespero É que quando a mulher tem 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 ciúme de uma guerra, meu amor É porque não se garanta Nossa, se tiver uma mulher que morre de ciúme Não se garante não Vem bebê Sabe que o boy Com uma plantadinha ele se cai Cai, sem brincar Tem um macho aí que ele sempre cai Chora, essa maldita me parou Quero ficar doida hoje Eu quero ficar doida hoje Eu quero ficar doida hoje Eu quero ficar doida hoje Mas tá do meu médico Por que tão me olhando assim Quando eu chegar aqui Essas duas já fica tudo me olhando Dos pés à cabeça É beleza, amor Que vocês não têm É beleza que vocês não têm É de olho em você Porque pensa em uma mulher feia Destruída Olha pra aí, ó Derrubada Derrubada, mas de mulher gostada Na hora é até desse Agora, olha os boys delas Olha A geladeira E olha o outro Olha que carinha de safadinho Como é? É, ao outro lado E o que é seu é meu Meu Nosso O que é seu é meu, meu amor É Você pegou foguete Levanta, te joga lá em cima E toma uma rasteira E te joga lá em baixo Tudo com a minha cadeira Isso é o que dá Tá beijando essa mulher É o nariz dele Olha, cheio de pó É o poder, olha Você vê que é o meu Não é o seu, né, Amanda? É a minha maquiagem todinha Você me beija Eu não tenho maquiagem não Eu sou natural Vem a casa Amada Você não tem medo Perigo não, Amada Você tem que dar meu febril Vá pra casa, vá Vá pra casa Só me escuta 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 Quem gostou da mulher Vou dar uma brasileira Vai te falar Na verdade São o calor da mulher Estou muito dizendo O Leão Loqueta fez um pedido Agora quem vai fazer um pedido Pra